E uma conquista nesses 24 anos de Trizidela do Vale, trata-se da Escola de Música João Muniz para poder fazer com que os cidadãos, tanto as crianças como os adultos, possam ter acesso à arte, acesso à música. Neste momento está sendo inaugurada a escola e vocês vão poder perceber que tudo isso faz parte de muita felicidade, trabalho e conquista. Jorge, é uma satisfação muito grande a gente estar entregando essa escola hoje. É uma luta de muitos anos já do prefeito, para trazer essa escola de música para esses adolescentes, essas crianças. E para a gente, como diretor da escola, é uma satisfação grande também poder levar a oportunidade de a música, a arte, chegar até essas crianças. Essas crianças que com certeza irão valorizar essa escola e essa escola irá ajudar os valores da escola educacional, quanto em casa também da educação familiar. O que tanto a escola dispõe em relação a instrumentos musicais? O que vai ser feito aqui? Olha, a princípio nós temos bastante instrumentos, né? Do saxofone ao violão, teclados, nós temos disponível já em um número muito grande, né? E já foi pedido mais ainda, porque hoje nós temos já inscritos, selecionados, mais de 200 alunos que estarão participando já dessas primeiras etapas. Às duas horas da tarde nós vamos fazer a aula inaugural, né? Para que a gente possa começar esse trabalho com os alunos do município. Qual a palavra de confiança você passa para os pais desses alunos que irão estar aqui na escola aprendendo essa arte tão nobre que é a arte da música? O que eu digo aos pais é que essa será uma oportunidade da educação dos vossos filhos se aprimorar. E com certeza os valores dos filhos de vocês serão também fortalecidos aqui nessa escola de música.